E a Lauren Wall, Fulané, secretário de Estado das Florestas, Hamuto com a Delegação Unesco, Visita, Rodihara e Direita, Objeto, Sítios Turístico e a Parque Nacional, Nino Cone Santana e a Posto Administrativo Tutual ao Município, Lauteim. Secretário de Estado das Florestas, Fernandinho Vieira da Costa, Informa, Precisa desenvolver Diacliutam, Basítios Turístico, Nino Cone Santana, Atununé, Beliatra e Turistas, Sira, Belibá Visita, o develhaça e rendimento e econômia para o Estado da Nação. E da nessa continuação, visita, e agora da Daug, então, mais a lá, foi o trip e a Posto Administrativo Tutual ao Município, Lauteim. O objetivo é atuar direitamente o objeto turístico, Sira, não vem a caneta durante essa potência para o governo, para o ato de desenvolver, saia nessa radia de rendimento para a economia e o Estado, não mais para a economia e a comunidade. Objeto turístico não vem a caneta para o parque nacional, não é? O Teci Tevés não vem a caneta linda misteriosa, não é? Mãe, né? Mãe, né? Mãe, 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 Mhüt, Rua, Luba, Rua, pra o Inçá, pra Abambayruá, ita a tua, a tua eleva, men e Deus ver, cônaba, de desenvolvimento do parque nacional, o diha saine, o estatuto, saia nessa, registo e organização mundial, Além de não ser presidente da autoridade do município Lhotem-Atetem, município Lhotem, rico na natureza, no fato de turismo, também o Estado do Timor-Leste precisa ter atenção de atrair visitantes. Mas temos esperança que os palos ricos na natureza, os ricos sonhos, líderes BDT tem que ter confiança, ter responsabilidade do município Lhotem-Atetem, temos que fazer a processão para o futuro, temos esperança que utilizar os recursos para o município Lhotem-Atetem do município Lhotem-Atetem. António da Fonseca informa, parque nacional Nino Cone Santana é uma lagoa original e é uma sítio arqueológica específica, não é uma história que a cidade não mostra existência. Lhotem-Atetem, parque nacional Nino Cone Santana é um parque completo e é um parque pacífico para o mundo. Também é um parque nacional, é uma lagoa original e é uma sítio arqueológica específico, não é uma história que a cidade não mostra existência. Parque nacional Nino Cone Santana é um parque nacional para o município Lhotem-Atetem do município Lhotem-Atetem do município Lhotem-Atetem do município Lhotem-Atetem do município Lhotem-Atetem. Lhotem-Atetem do município 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 Lhotem-At Abertura